Que eu não soube como utilizar E nas mensagens que nos chegam sem parar E quem, quem pode votar Estão muito ocupados pra pensar Oh, seu moço do disco voador, não me leve com você Me deixa aqui em Lauro de Freitas, pelo amor de Deus, curti nessa praia maravilhosa, essa praia de Pitanga O nosso agente de hoje tá super especial com o ufólogo Professor Paranhos Que vai falar sobre eles Você acredita? Eu acredito Vamos lá, o Professor Paranhos tá nos esperando Fui! Pois é, professor, vou ou não vou com eles? Não vá Na falta de garantia do retorno Não vá com passagem só de ida, não Pois é Ufologia, professor Você é um ufólogo, né? As pessoas me conhecem muito como professor, historiador Mas eu também sou artista plástico E entrei, e outro professor de arte, entrei nessa situação de ufologia, né? Há cinquenta anos, né? Farão agora em dezembro, no Réveillon, então nós entramos e não conseguimos sair mais Pois é Estou aqui tentando entender, né? Isso aí, não estamos sós, né? Absolutamente não Tem a nossa gente e tem outra gente Pelas estrelas, dimensões e outros tipos de vida, né? De inteligência Pois é, eu acho até uma falta de inteligência nossa acharmos, né? Nós somos um grão, um grão de areia nesse universo O que é um grão de areia, né? Sim, nos últimos cálculos do Hubble, né? E dos cálculos mais atuais, matemáticos, claro, né? São dez trilhões de galáxias, irmão? Tanto zero que você não consegue imaginar Pois é, pois é E aqui teve alguns casos aqui na nossa região, não foi? Tivemos, sim, vários casos Tanto nos anos mais recentes, né? Estamos em 2018 E como nos anos anteriores, né? Porque aqui eu creio que sendo uma zona de base aérea, de aeroporto De saída, de chegada de aviões Isso chama a atenção especial deles, né? Sim, sim, sim O último grande caso foi em 8 de agosto de 97 Foi? E houve uma revoada de ovni muito grande na Bahia toda E aqui eles entraram, tipo assim, 6h30 Foi até 19h e pouco da noite, né? Grande revoada, assim Foi visto em cento e tantos municípios da Bahia Inclusive aqui Chegou um e ficou alguns segundos em cima do radar Secundário aqui do Sindacta, né? Vários pilotos viram Centenas de avistamentos Mas daqui a 50 anos atrás Houve os famosos casos de 68 Foi uma onda grande que teve na Bahia, no Nordeste Esse caso aqui mesmo, ó? É, esse é o famoso caso de uma possível abdução de uma família De uma importante na época Que era dona de um jornal Que eles voltavam de Arembé Para um fim de tarde de domingo E uma luz começou a segui-los E eles, de repente, acordaram Depois de algum tempo Que ele não calcula De meia hora a duas horas É, numa estrada vicinal ali perto de Interlagos Em Arembé Atordoados Sem saber Que nunca aconteceu Então aí foi, ligaram o motor E vieram do Pique Até São Salvador Moravam em Brotos, né? É o caso Possível abdução Como tem hoje Outros em Lauro de Freitas, né? Também Aqui também em Lauro de Freitas Aqui, ó Aqui, ó Foi na base aérea, né? Nos antigos Paiós Anos 60 também Anos 68 1968 No amanhecer, né? O guarda Que estava fazendo posto De comando No Guarda Fazendo a vigilância, né? Tomou um grande susto E apitou e correu para O corpo da guarda, digo, né? Chegou lá e não tinha mais nada, né? E vamos assim Aqui onde o Fusca também, né? Entre Abrantes e Arembé Um casal que votava No fim de semana Foi seguido por essa luz Então eles atuaram Muitas semanas Entre novembro de 68 Nesse período de 68 Até julho de 69, na verdade Bacana Aqui também outra ilustração De um casal É, na Vila Americana À noite Essa Vila Americana Era aqui na base aérea, né? Era na base aérea Na época Tinha uma Residência civil De militares em trânsito Sim Com família e tudo Pois é, rapaz Aqui é um pescador É, seu salozinho A casa de Arembé Muitos desses casos Estão na imprensa, viu? Estão no jornal da época Aqui é mesmo O pescador É, em Arembé Uma madrugada Não, madrugada não Foi oito, nove da noite Em Arembé Ele estava pescando De repente Um chapéu mexicano Vermelho Acendeu sobre ele Foi realmente um susto, né? Que o pescador Largo Vara Samburá Peixe Correu Vai embora Quem vai ficar Pois é, essas ilustrações São de quem, professor? Bonitas Bom, professor Oscar Alberto Romero Meu grande mestre de ufologia Fundador dos principais grupos GEPAI UFO Bahia Foi consultor da revista UFO Escreveu livros Muito importante Verdades que incomodam São essas verdades Que oficialmente Os governos sabem Mas escondem da população Então, eles existem sim Estão aqui sim São outras humanidades Outras realidades de vida E a gente não pode Ignorar isso, né? Então, isso Porque isso mexe com as religiões Mexe com a ciência Mexe com o conhecimento estabelecido E isso é muito difícil Lutar contra isso, né? E mexe com os governantes também, né? E com os governos Mas os governos já sabem Das verdades Mas tem medo das reações Ou das reações públicas Diante desse fenômeno Extraordinário Será que muitas coisas Que nós usamos hoje Como a telefonia celular Foram a partir De recuperação Chamada engenharia reversa De quedas de UFO Acontecidas em vários lugares Do mundo Na América Como os casos Roswell, né? Sim E a partir disso Eles começaram a estudar E pesquisar Conseguiram desenvolver Mesmo toxicamente Vamos dizer assim O grande segredo é a engenharia Antigravitação Que é um Que os ovos recuperados Não tem turbina Não tem motor Mas que tem extraordinárias Capacidades de desempenho técnico Tem fibras Materiais altamente resistentes A tudo Tem interação Entre os tripulantes E a nave Que fosse assim Quase com um corpo só Chamar isso mesmo Hoje Como é que chama isso? Interatividade, né? Tecnológica Mental E as aparições Continuam ainda? Continuam Hoje em menor grau Tivemos uma fase De Chapada de Amantino Muito grande Que foi uma notícia Nacional mundial Tivemos uma fase De uma queda de UFO Em Feira de Santana Um ano antes de Varginha As forças armadas Recuperaram o UFO Caí de lá na madrugada Ou foi Ou caiu em acidente Ou foi abatido Porque há diferenças lá Há diferença entre eles Falam de uma aliança E uma anti-aliança Digamos o bem e o mal? Sim Ou depender dos interesses Que até o conceito de bem e mal Isso pode variar De acordo com o Seu ponto de vista, né? É um ponto de vista Até da ufologia Que existe Tendências A e B Vamos dizer assim, né? B e A E nós humanos Ficamos Também entre os As duas tendências, né? Pois é Pois é, rapaz Então é um assunto interessante Você que viu Você não está Louco Não está desequilibrado Você Não perdeu O siso, né? A razão Eles existem É gente Do céu Do céu Na terra E vice-versa, né? E quem quiser aprofundar mais sobre o assunto Procura Nos procura Através dos canais Nas redes, né? Nas redes sociais É UFO Bahia UFO Bahia, né? Isso UFO Bahia Não estamos sós Nunca estivemos E não estamos agora E não estaremos, né? Porque O universo é Pluralidade dos mundos É E da vida É Fato concreto Pois é Pois é, minha gente O nosso agente Viu ver de perto Se estamos sós ou não Eu acho que não Eles estão nos vendo Estão por aqui, né? Nos observando, né? Possivelmente, né? Possivelmente Vocês forem parecidos conosco Humanos Bonitos assim Bonitos assim com a gente Isso, igual a Essa equipe maravilhosa Aqui da LFTV, né? Então Sejam bem-vindos Isso, né? Sejam bem-vindos Agora com os limites Não vá Sem garantia de retorno Deus é mais Nem pode falar de religião, né? Com eles, né? É Que é religião, né? Que é o sentido de A gente tem que entrar em outra discussão É Próximo Muito complicado No próximo nosso agente A gente vai fazer esse embate Entre ufologia e religião Onde se toca Onde se separam Pois é Então Vem com a gente E até o nosso próximo programa E até o nosso próximo programa Obrigado.